Um ato de violência revoltou moradores de toda a região. Uma adolescente de 15 anos, autista, foi agredida dentro da única escola estadual de Glicério. As imagens da agressão são fortes e a mãe da aluna agredida disse que os funcionários da escola demoraram para tomar uma atitude. Glicério, na região de Arassatuba, tem pouco mais de 4.800 habitantes. O município ganhou notoriedade no país por conta de um acontecimento chocante e lamentável. Uma adolescente do espectro autista, com 15 anos de idade, foi agredida na única escola estadual da cidade. A mãe da aluna relatou que os episódios de bullying contra a filha são frequentes. Ela reclama da falta de preparo dos profissionais que trabalham na escola. Elas demoraram para tomar alguma atitude. No vídeo mostra uma funcionária despreparada, que o momento todo ela fica ali ao redor vendo o ataque com a minha filha. Minha filha sendo atacada e ela com o celular na mão. Eu fiquei, sabe, indignada, revoltada. Por quê? Porque a reação da gente é ver um ataque ali, você querer, ainda mais que você está ali para isso. Mas o caso de agressão não foi o único registrado em glicério nos últimos dias. Nossa equipe teve acesso a outro vídeo onde estudantes discutem e se agridem, até serem separados. Formalmente a gente recebeu, a gente teve um registro de ocorrência na semana passada de agressão nessa mesma escola, só que com outros alunos, né? Então já essa recorrência de agressões nessa mesma escola estadual. Uma reunião foi realizada entre o Conselho Tutelar, a Diretoria de Ensino e a direção da escola. Mas os pais não saíram satisfeitos. Só teve barulho. Falou bastante, só que falou assim que é tudo demorado, não depende deles, depende do Estado, que vão ver o que vão fazer, mas não agora, não de emergência. Então no caso aí teria que ser rápido, né? Não demorar. Porque eles estão comentando muito, né? Que vai acontecer coisas piores. Você fica assim, meio com receio até de mandar. E se acaso você não manda, o Conselho vem na porta. A gente fica numa situação difícil, né? Porque até então se a gente tivesse condição de ter uma educação melhor para o filho, a gente ia oferecer. Mas como a gente não tem, a gente põe na estadual e a gente espera o melhor. Quer o melhor dos pais, a gente também quer o melhor da direção. A Secretaria Estadual de Educação informou por meio de nota que está apurando o comportamento de três funcionárias que estavam presentes no momento da agressão. Além disso, a equipe do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, o Conviva SP, acompanha o caso e irá implementar estratégias de conscientização sobre conflitos e cultura de paz na unidade escolar. O delegado vai ouvir todas as partes envolvidas e a investigação deve seguir para o Ministério Público. Mas ele orienta para que os familiares, ao receberem alguma queixa dos adolescentes, devem formalizar a denúncia. Independentemente da ocorrência ser registrada na delegacia de ensino, que é interessante também, é bom os pais virem aqui na delegacia para registrar a ocorrência no âmbito criminal, para a gente tomar conhecimento. As cenas dessa agressão são lamentáveis, são terríveis. E diante desse aumento preocupante da violência nas escolas, especialmente entre crianças e adolescentes, o juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto nos enviou um vídeo dando orientações para profissionais da educação que lidam diretamente com os alunos. Vamos ver. Nossa orientação na Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, a todos os nossos colegas, podemos assim dizer, da Secretaria Estadual Municipal de Educação, para que os professores, principalmente, que é aqueles que têm contato mais perto com as crianças, os adolescentes, sempre ao detectar qualquer tipo de perseguição a um indivíduo, a uma pessoa, comunicar a direção, para a direção tomar medidas, não deixar a coisa crescer, não deixar que essa pessoa se sinta ofendida. Infelizmente, muitas vezes, a maioria desses casos de violência mais grave decorre de um princípio de bullying. Enfim, então, é um cuidado que todos nós temos que ter. Não é fácil lidar com essa questão. Infelizmente, nós temos aí, principalmente pela internet, uma difusão de instigação a esse tipo de comportamento violento. E não está sendo fácil, repita-se, lidar com o problema. Mas nós temos que enfrentar esse problema. Então, de nossa parte, na área da Infância e Juventude, a Justiça da Infância e Juventude, segue essa orientação. Muita atenção, muito cuidado e tratar com extremo cuidado, realmente, esses casos que acontecem, principalmente do bullying, que é a origem, depois de toda essa violência decorrente.